Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos, nós estamos falando direto da rua Maria Lopes, aqui no bairro Alto da Boa Vista, e nós estamos com o vereador, sua excelência, Hilton Belém. A violência está tão grande no estado do Ceará e no município do Ipu, no Brasil, e o município do Ipu não fica fora desses acontecimentos, que uma autoridade não é isenta, não é imune desses acontecimentos. O vereador Hilton Belém, ontem, teve a sua casa arrombada e furtada. Vereador, grande abraço, fica aqui a nossa solidariedade, o nosso apoio, a nossa lamentação desse fato. Como é que se deu, Hilton Belém? Como é que você se deparou com essa triste situação, esse acontecimento revoltante? Um abraço, meu irmão. Boa tarde, Francisco José, boa tarde, os ouvintes da Rádio Regional. Nós fomos aqui, Francisco José, ontem, deixar um rapazinho que canta em uma banda, uma bandazinha de forró aqui, ali, numa parte aqui no sertão, e nessa nossa ida, entre 10h30 e 1h45, 2h da manhã, a madrugada, quando a gente chegou aqui, a gente viu a casa completamente arrombada, cadeados, cerrados, portão. Eles usaram alguma coisa muito potente que entortou o portão, destelharam a casa e levaram, de dentro de casa, levaram minha moto, a moto, a moto, a moto preta, onde ela já foi recuperada agora pela manhã, se encontrava no caminho da bica, onde eles levaram uma queda, e naquela partinha da moto que troca a marcha, bateu no chão, e parece que eles não puderam mais prosseguir com a moto. Como é que você recebeu o aviso que ela estava na estrada da bica? Foi agora pela manhã, alguém ligou para a polícia militar, dizendo que se encontrava uma moto lá, e eu fui verificar. Era sua? Era. Inclusive roubaram a placa, tiraram a placa, tiraram a tampa do tanque de gasolina, ainda bem que não tocaram fogo, né? Eu acho que isso era o propósito. Aqui dentro de casa, carregaram tudo que era de gênero alimentício, tanto do armário como da geladeira, carregaram todas as minhas roupas, carregaram também o roteador, computador, porque o meu computador era completo, ele não tinha sempre um computador completo. Então, rapaz, foi um... Com rapa aqui mesmo. Com rapa completa. Isso aqui, se quiser, tem caracteres de pessoas que conheciam, que conheciam, porque tem uma pessoa que dorme aqui na minha casa. Inclusive ontem, na hora que nós fomos deixar, esse amigo nosso que pediu para a gente deixar, nós fomos nós dois, que tem essa pessoa que dorme aqui, e foi também. Alguém viu. Sabiam que a casa estava sozinha. Com certeza. Estava sem ninguém. Alguém sabia, mas a gente já está aqui com a polícia, a polícia já veio hoje aqui, e nós já estamos verificando algumas câmeras que tem aqui, tanto aqui perto de casa, como na trajetória da Bica, do Ipú. Nós já fomos atrás dessas filmagens, amanhã com certeza nós teremos essas filmagens. A polícia amanhã pegará e nós faremos a verificação para saber se essa pessoa passou naquele sentido, se a gente descobriu que passou ali, com certeza irão aparecer nas filmagens. Com certeza irão ser reconhecidos, né? Com certeza, porque a pessoa que foi, passou na bróis preta. Na bróis preta e com o capacete também, que roubou também o capacete que estava aqui, com a viseira preta também. Então tudo isso nós já pedimos lá no Miranda, e aqui perto nós vamos falar com um rapazinho aqui, perto aqui da rua Raim da Martins, que ele tem também um depósito aqui, tem as câmeras também, nós iremos pedir, a polícia vai pedir também a filmagem dessas câmeras, e com certeza nós iremos descobrir, porque já tem pistas boas já. Eu fiquei aqui curioso com um detalhe na sua fala, tu falou que o propósito era um tocar fogo, incendiar a tua moto. Então não era simplesmente um furto aqui na tua casa. Além do furto, poderia ter algo a mais por trás. Você desconfia disso? Desconfiamos, a gente desconfia porque você sabe que a gente que vive assim na trajetória política, muitas vezes a gente adquire, por tomar posicionamentos, às vezes a gente desagrada alguém, mesmo sem a gente ter a intenção, nem querer fazer isso, mas a gente tem esse tipo de coisa. Mas eu espero que não seja por aí, eu espero que não seja por aí, porque a coisa foi meio complicada. Fizeram aqui uma bagunça na tua casa, um tralho no quarto, levaram até tuas roupas. Até minhas roupas, até roupas, quem não pode nem falar, mas levaram tudo, levaram tudo, mesmo se preocuparam em levar coisas, coisas que até... Roupas de baixo? Com certeza. Cuecas, essas coisas. Levaram sim, com certeza. Os refrigerantes de dentro da geladeira, iogurte, gêneros de alimento, macarrão, arroz, feijão, farinha, levaram o que tinham, o que puderam levar, levaram. Fizeram uma feira. Você pode ter certeza que era alguém que conhecia toda essa trajetória, ou alguém que conhecia ou que informou para alguém. Você pode ter certeza que é por aí. A polícia também está nas investigações por essa maneira aí. Pode ter certeza que sim, se a gente der sorte aí, Deus ajudar aqui, aqui as filmagens, lá do Miranda. Se passou ali naquela rua, nós estaremos. Se também aqui nessa rua também, na rua Raimundo Martins, também aqui na filmagem, a câmera dele estiver ligada de ontem, nós identificaremos com certeza. Da forma como foi feito tudo, Hilton, alguma pista ficou, alguns vestígios eles deixaram. Com certeza. Esse crime não foi perfeito. O meu cartão também do Banco do Brasil foi jogado ali fora. E eu não sei se a moto eles quiseram deixar lá, não sei se foi por causa da queda, ou se é porque eles queriam se livrar da moto mesmo, sabiam de quem era e queriam deixar ali mais próximo também, para não se complicar. Hilton, as providências já estão sendo tomadas todas nesse sentido, mas você como um político, experiente, é claro que vai levar o caso mais à frente, mais adiante. Vamos, com certeza, nós vamos levar à frente. O que a gente puder fazer para descobrir quem foi, a gente vai fazer, porque isso é lamentável o que acontece. E a gente ligou para a polícia, a polícia militar, às duas horas da manhã, infelizmente só são três policiais, dois estavam doentes, e o que estava bom não sabia dirigir. É lamentável, com a cidade do Porto do Ipú. Aí a sensação, você como autoridade, não só como cidadão, como cidadão em poença, aí deixa a autoridade de lado, se sentiu, a sensação foi de insegurança. Impotência, de importância, a gente saber os visitos, faz alguma coisa, isso que eu tenho, não tem como fazer nada, como fazer as pessoas, saírem na minha moto, uma saída rápida, se fosse, por exemplo, se fosse uma coisa assim, de ir mais longe, que iam para muito longe com a moto, mas fizeram questão de deixar ali, no caminho da bica. Eu acho que quiseram se livrar da moto ali, porque sabia de quem era, não queriam carregar a moto, queriam só utilizar a moto, para levar os outros que pertencem, eu acredito que seja por aí. E os modos operantes, por tudo que foi feito aqui, você tem uma suspeita a mais, do que ter sido simplesmente um furto? Eu acredito que sim, porque inclusive até também, recebi alguns telefonemas, depois daquelas minhas participações, na defesa da guarda, mas eu não quero crer. Telefonemas de ameaça e tudo? Sim. Rapaz. Foi, eu até recebi alguns telefonemas. Admissível. É, aí eu nem quero que seja por aí, de maneira, não, eu não acredito que seja. Você não quer acreditar? Não, não quero acreditar. Mas não deixa de suspeitar, de desconfiar? Não deixa, claro que não deixa, porque eu tomei um posicionamento, em favor de uma determinada classe, e a gente sabe que o acirramento político no IPU é grande, mas eu não quero acreditar, por isso aí eu vou deixar a polícia fazer as investigações, para a gente poder se posicionar direito. E vai estar totalmente à inteira disposição da polícia, para qualquer esclarecimento? Com certeza, amanhã nós teremos já, por exemplo, a filmagem do Miranda, nós vamos ter já essa filmagem na mão de meia-noite, até duas horas da manhã, ou se for necessário até mais, o que for necessário, ele se colocar à disposição lá, para a gente ver, se descobre quem é essa pessoa, e não só essas filmagens, nós iremos lá atrás de mais outros locais do IPU, onde tem câmera, e para a gente ver, se descobre quem veio que fez isso aí. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Um abraço. Proteção de Deus. Obrigado. Repórter 1520, Francisco José.